A CIDADE NO BRASIL 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 Então, bora-nade Raquel, eu estou te ensinando em Randishi. Então, pode ir te ensinar bem-cabado? Não, vamos nos comentários. Vamos nos comentários. E essa é a Narish, Ngi, Eu me lembrei que ele meia essa tarde de ανetrovisão. Esse é o Sons. O que é isso? 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 O que é isso?